Democracia é uma palavra feminina, o papel da mulher na política. Esse foi o tema da palestra nesta quinta-feira, na Semana Acadêmica de Ciências Sociais. Uma das convidadas para debater o assunto foi a Caroline, mestranda de Desenvolvimento Regional da FURB. Ela comentou sobre a participação das mulheres na política brasileira. As mulheres que nós analisamos foi do cargo de deputada federal e existe um perfil padrão, que em sua maioria são mulheres brancas de classe média e que possuem uma escolaridade, um ensino superior. Se a gente for usar o recorte racial, existem poucas mulheres negras nesse cargo em específico. Segundo ela, apenas 13% das mulheres estão na bancada como deputadas federais. Portanto, a grande maioria são homens. Luisa do Prado, ativista transgênero de Blumenau, também participou da discussão. Quando nós falamos de mulheres na política, geralmente a gente coloca mulheres num texto bastante genérico, num contexto genérico. Mas existem vários tipos de mulheres, donas de casas, empreendedoras, mulheres LGBTs, trans e gêneras. E o debate principal hoje na política, incluindo mulher, ao meu ver, como eu fui a primeira trans da região a concorrer a um cargo político, é justamente isso a gente romper com os padrões, sabe? Discutir apenas assuntos de mulher. Mulher também pode discutir política macroeconômica, pode discutir outras questões que estão além do texto básico, que no meu caso eu represento LGBT. Mas a gente tem que romper essas barreiras. E é claro, tem as questões que sempre são muito visíveis e que a gente bate na mesma tecla, que é a questão de luta contra a violência doméstica, discussão de gênero ainda e tal. Então, acho que esse evento serve justamente para a gente debater e abrir a mente um pouco e, principalmente, problematizar. As pessoas vão sair daqui talvez com um pouco mais de dúvidas do que com certeza. É justamente isso. Qual é o papel da mulher na política? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti